DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Morena da vida entende Do sorriso diferente Aqueles que entra na mente Morena seduzente Quando se bove com a gente Vê que é tudo diferente Logo nós leva no M Hidromassagem uma noite bem quente O uísque sempre tá na mente E o verdito entende Eu de evoque blindada Morena se surpreende Passe o nóis voar na mente Porque nóis é inteligente Já dei o papo, tu tá ligado Só me na chapa quente Morena da vida entende Do sorriso diferente Aqueles que entra na mente Morena seduzente Quando se bove com a gente Vê que é tudo diferente Logo nós leva no M Hidromassagem uma noite bem quente O uísque sempre tá na mente E o verdito entende Eu de evoque blindada Morena se surpreende Passe o nóis voar na mente Porque nóis é inteligente Já dei o papo, tu tá ligado Só me na chapa quente Morena da vida entende Do sorriso diferente Aqueles que entra na mente Morena seduzente Quando se bove com a gente Vê que é tudo diferente Logo nóis leva no M Hidromassagem uma noite bem quente E hidromassagem uma noite bem quente O uísque sempre tá na mente E o verdito entende Eu de evoque blindada Eu de evoque blindada Morena se surpreende Passe o nóis voar na mente Porque nóis é inteligente Já dei o papo, tu tá ligado Só me na chapa quente Morena da vida entende Do sorriso diferente Aqueles que entra na mente Morena seduzente Quando se bove com a gente Vê que é tudo diferente Logo nóis leva no M Hidromassagem uma noite bem quente O uísque sempre tá na mente E o verdito entende Eu de evoque blindada Morena se surpreende Passe o nóis voar na mente Porque nóis é inteligente Já dei o papo, tu tá ligado Só me na chapa quente Já, já, já Oi, oi, oi Já, já, já Oi, oi, oi